Música Quatro instituições ligadas ao FSM lançaram a campanha do Agasalho 2012. A ESEC, o Centro de Ciências Sociais e Humanas, e as empresas Caduceu Júnior e Objetiva Júnior firmaram uma parceria a fim de ajudar as aldeias infantis SOS de Santa Maria, através da arrecadação de agasalhos. Para aqueles que doarem três peças de roupas ou mais, será sorteada uma cesta de presentes. As doações podem ser realizadas até o dia 6 de junho, no hall dos prédios 74A, 74C, Antiga Reitoria e Prédio de Apoio, nos escritórios da ESEC, Objetiva Júnior e Caduceu Júnior. Reinaldo Guidolin, repórter TV Campus. Música Música